Perfeição não é fazer tudo certo, é haver equilíbrio em tudo. Está no ar pela Mundial, Despertar Budista. Um programa do Budismo Primordial HBS, o caminho certo. A apresentação do arcebispo do Budismo, monge Kiyohaku Correia. Mestre, Baragni, Suixoni, quero aprender a ser forte assim. Aprender os ensinamentos do Rokekyo, e levar a fé por onde eu for. Bom dia, arigatou gozaimasu. Este é o cumprimento que utilizamos no Budismo Primordial. Simboliza a gratidão por esse maravilhoso, inédito e divino nosso encontro matinal. Uma verdadeira bênção que recebemos todos os dias. Bem-vindo ao programa Despertar Budista, do Budismo Primordial HBS, Homon Buturyushu, a religião budista pioneira no Brasil desde 1908, pelo monge fundador Ibaragi Nitsui Shonin. Desde cedo e todos os dias, nosso objetivo é orar por um bom dia e a felicidade plena de todos os seres, independente de todas as diferenças que possam existir. Eu sou o monge Correia, e o nosso programa vai ao ar todas as sextas, a partir das 5 horas da manhã. O nosso contato é www.budismo.com.br É ensinamento do dia. Nada tenho para lhe oferecer. Ao menos, fique com o meu sorriso do fundo do coração. Se deseja oferecer algo de bons aos seus pais e não sabe exatamente o quê, então ofereça-lhes o seu sorriso por duas, três vezes ao dia. Oração de penitência para demonstrar consciência Para eliminar o karma negativo Que acumulei desde o passado remoto A partir da presente existência Até atingir o estado de Buda Devotar-me-ei a imagem sagrada A doutrina e a oração sagrada Causa, essência e semente da iluminação Transmitida pelo Jô-gyô-bo-satsu Namu-myô-ho-renge-kyô 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 Canto da principal promessa budista De devotar os três tesouros O Buda, o Dharma e o Sanga Todos incorporados na oração sagrada Namu-myô-ho-renge-kyô Pundham Saranam Gatchavi Dhammam Saranam Gatchavi Hoje, o nosso programa Que vai ao ar Apresentará o décimo primeiro capítulo Do Sutralots Como já havia dito no capítulo anterior Décimo capítulo O capítulo Orador Sacro do Dharma Este capítulo décimo primeiro Surgimento da Torre do Tesouro Junto com o capítulo anterior Orador Sacro do Dharma Caracterizam o trecho Chamado de fato Dentro de um contexto principal Do Sutralotos Que Prenuncia Grandes acontecimentos O que começou no décimo E agora no décimo primeiro capítulo Culminará No vigésimo primeiro Vigésimo segundo capítulo Do Sutralotos O que há de especial Neste Décimo primeiro capítulo Surgimento da Torre do Tesouro Primeiro Que essa Torre do Tesouro É uma torre Considerada Algo que Simboliza A veracidade Do Sutralotos Daquilo Que está sendo pregado pelo Buda Dentro do Sutralotos O Sutralotos Ele Começa no primeiro capítulo E como nós já aprendemos Vai até o vigésimo oitavo capítulo Ele é pregado Em três cerimônias E dois lugares Ou melhor Em dois lugares Divididos em três cerimônias Dois lugares Quais são os lugares? Na terra E no céu E no céu E três cerimônias São as cerimônias Que começam Primeiramente na terra Depois Todos Se elevam Ao céu E depois Retornam A terra Então dois locais Céu E terra E a pregação É realizada Em três cerimônias A primeira parte Da pregação A primeira cerimônia Ela se finaliza No décimo capítulo Orador Sacro do Dharma Quando começa O décimo primeiro capítulo Que hoje nós abordamos O surgimento da torre do tesouro É exatamente isso que acontece Surge Da crosta terrestre Uma torre do tesouro Que se posiciona no céu A uma altura De três mil e quinhentos quilômetros É algo Considerado bem além Da nossa capacidade de imaginação Mas Existe uma simbologia para isso Essa torre do tesouro Adornada De todos os tipos de Tesouros que nós Podemos imaginar Ela surge Exatamente do local Onde os ultralotes Estavam sendo pregados Que é o Monte Sumero Na Índia Das entranhas da terra Ela surge E se posiciona A uma altura De três mil e quinhentos quilômetros E por sua vez Essa torre Tem uma altura De mais ainda Mil setecentos e cinquenta quilômetros É algo assim Muito além Daquilo que a gente Pode imaginar Mas que constitui Este cenário E essa torre Ela Representa O que? Ela representa O local Onde a totalidade Do Buda Se encontra Naturalmente Toda torre Tem uma porta E quando essa torre Surgiu da terra E se posicionou No céu A essa Altura Espetacular As portas Se abriram E de lá de dentro Surgiu O Buda Chamado Tahonyorai Buda Dos Infinitos Tesouros Que glorificou O Buda Shakyamuni Que pregava Os sutralotes A cerimônia até então E o convidou Para Se adentrar Se posicionar Junto com ele Dentro da torre Do tesouro Ou seja As portas Se abriram De dentro Surgiu Este Buda Tahon E convidou O Buda Shakyamuni Então neste momento Da cerimônia Haviam Dois Budas Um O Buda Shakyamuni E outro O Buda Tahon Que é considerado Um Buda Testemunha Um Buda Que Fez Uma promessa No passado De que Quando Atingisse A iluminação Ele Estaria Em todo E qualquer Lugar Junto com Essa torre Para Glorificar A pregação Dos sutralotes E testemunhar A veracidade Dos Seus Ensinamentos Mas isso Somente Quando O sutralotes Fosse Pregado E ele Neste momento Cumpria O juramento Que havia Feito Num Grande Passado Remoto Neste Décimo Primeiro Capítulo Que nós Abordamos Hoje Nós temos Portanto Como Personagem Personagens Principais O Buda Shakyamuni Naturalmente E este Tahuo Nyorai Que Testemunha Toda esta Cerimônia Na ocasião Em que A torre do tesouro Surgiu no céu E As portas Se abriram O Buda Tahuo Se expressou Da seguinte forma Excelente Excelente Shakyamuni Honrado Pelo mundo Que possuas Uma grande Equânime Sabedoria Uma lei Para instruir Os Bodhisattvas Guardada E mantida Em mente Pelos Budas O Sutra Do Lótus Da Lei Maravilhosa E o Pregues Para o Bem Da Grande Assembleia É tal Como dizes Tal Como dizes Shakyamuni Honrado Pelo mundo Tudo O que Expuseste É a mais Pura Verdade Então Com essas Palavras O Buda Tahuo O Buda Dos Infinitos Tesouros Ele faz A confirmação Da veracidade Dos ensinamentos E cumpre com Seu voto De prestar O Testemunho Dos Sutralotes Mas Nessa Altura Havia Um Bodhisattva Chamado Grande Alegria Da Pregação Este Bodhisattva Grande Alegria Da Pregação Que Entendia As Dúvidas Que Iam Nas Mentes Dos seres Celestiais Humanos E outros Seres Ele Disse A Buda Honrado Pelo Mundo Por que razão Surgiu da terra Esta enorme Torre do Tesouro E por que é que Essa voz Se ouve Do seu interior Nessa altura Buda Responde Bodhisattva Grande Alegria Da Pregação Na torre Do Tesouro Está Por completo O corpo Do Buda Primordial Há muito tempo Atrás Para lá De imensuráveis Milhares De dezenas De milhões De calpas De mundos Para o leste Numa terra Chamada Pureza do Tesouro Existiam Budas Chamados Muitos Tesouros Quando esse Buda Estava originalmente A levar a cabo Concretizar a iluminação Ele fez um grande voto Dizendo Se após eu ter entrado Em extinção Nas terras Das dez direções Existir um lugar Onde o Sutra Lótus Seja pregado Então A minha torre Tomará A sua forma E que Para todos Possam ouvir o Sutra Aparecerá Neste local E prestará O testemunho Do Sutra E louvará A sua excelência Foi dessa forma Portanto Que A cerimônia De pregação Do décimo Primeiro capítulo Do Sutra Lótus Aconteceu Não só Aconteceu Mas também Como simbolizou O novo estilo De Pregação Pois até então Nunca Havia se ouvido De que alguma pregação Acontecesse Das alturas Dos céus E muito menos De que Naquele local Naquele local Habitava Se encontrava O Buda Na sua totalidade Foram essas As palavras Do Buda Explicando Respondendo A indagação Do Bodhisattva Daigyurhocetsu Mas O que então Simbolizou O surgimento Dessa torre Do tesouro Das entranhas Da terra Até se posicionar A essa Altura Espetacular De 3.500 Quilômetros De altura É como se Nós estivéssemos No Rio Grande do Sul E essa torre surgisse Lá no Rio Grande do Norte E dali para cima Mais 1.750 Quilômetros É muito É muito distante É Para nós Imaginarmos Mas A simbologia disso É que a pregação Dos sutralotes A partir daquele momento É Ultrapassaria O limite De compreensão Da imaginação Ultrapassaria O limite De tempo E espaço E passaria A Abranger Objetivar A eternidade Ou seja Tempo E espaço Vida Morte Já não importavam mais É este O estado De espírito E primordialismo Que a pregação Passou A ter A partir deste capítulo Em relação A esta pregação O grande mestre Nichiren Daibosatsu Fez uma menção A um de seus nobres discípulos Chamado Abutsubo Que faz bem Nós entendermos O significado Dessa Torre do tesouro Essa torre do tesouro Se o Buda Pregou Que ela representa A sua totalidade Então Significa que Para nós Que não Enxergamos Essa torre agora Agora que nós não temos Essa torre agora Fisicamente Podemos encontrá-la Dentro da nossa Devoção Todo bem-aventurado Homem E mulher Que incorpora Dentro de si O Namomyo Horengekyo O Dharma Sagrado Dos ultralotes Torna-se Por si só Nessa Maravilhosa Torre do tesouro Independente de Ser rico Ou não Independente de Qualquer diferença Quem pronuncia O Namomyo Horengekyo Transforma O seu próprio corpo Nesta Maravilhosa Torre Do tesouro E também Se torna Neste próprio Buda Dos infinitos tesouros Se torna Alguém Portanto Que testemunha Toda a legitimidade De a veracidade Da pregação Dos ensinamentos É essa A simbologia Que o grande mestre Nichiren Daebosattsu Atribui A todos aqueles Que Devotam O Dharma Sagrado Namomyo Horengekyo O Buda E estavam Dezenas Dezenas de Bodhisattvas Enchendo essas terras E pregando a lei Para toda a assembleia Nessa altura Os Bodhisattvas Das dez direções Falaram Cada um A multidão De Bodhisattvas Dizendo Bons homens Agora Devo ir Ao mundo Sarra Ao lugar onde Buda Shakyamuni Está E também Oferecer Oferendas A torre Do tesouro Do Tathagata Muitos Tesouros Ou seja Neste exato Momento Da pregação A torre Do tesouro Se tornou Exatamente No centro De todo O universo E todos os Budas E seres De todo o universo Das dez direções Desejaram Estar ali presente Para Louvar Venerar O Buda Que ali Se fazia presente E fazia também A pregação Anam É um dos mais Notáveis Discípulos De Buda Foi quem Fez Esta menção Em relação Ao Buda Em relação Ao raio de luz Que o Buda Emitiu Iluminando as terras Da direção leste E também Anam Fez a seguinte Menção Logo após Este momento O mundo Sarra Tornou-se Imediatamente Num lugar Limpo E puro Essa Menção Que consta No Sutralotes É uma das Cem principais Passagens Do Sutralotes O mundo Sarra Tornou-se Imediatamente Num lugar Límpido E puro Isso significa Que Somente Pela presença Dessa torre Do tesouro Todos os seres Todo mundo Todo o universo Havia sido purificado E recebido A virtude Do Buda Que fazia a pregação Naquele momento O Buda Das dez Todos os Budas Das dez Direções E cada um Acompanhado De vários Outros assistentes Todos eles Ali Acomodados No monte Sumero No pico Da água No pico Para receber O grande ensinamento Do Buda Shakyamuni O Buda Tahou Num determinado Momento Convidou O Buda Shakyamuni Para se acomodar Ao seu lado Dentro Da torre Do tesouro O Buda Tahou De muitos Tesouros Ofereceu Metade Do seu lugar Na torre De tesouros Ao Buda Shakyamuni Dizendo Ó nobre Mestre Buda Shakyamuni Senta-te Aqui O Buda Shakyamuni Entrou de imediato Na torre E ocupou Metade Do lugar Sentando-se De pernas Cruzadas Em posição De lótus É válido Lembrar Aqui Que Os Budissattvas Primordiais E o nobre Buda Shakyamuni Haviam Naturalmente Levitado Pois Se ele pregava A primeira parte Da cerimônia Assembleia Na terra E a torre Agora Se posicionava A 3.500 Km de altura Ele precisaria Levitar E Se transpor Até o local Da torre do tesouro Mas isso Naturalmente O Buda Dotado De Todos os Poderes Divinos Realizou E se acomodou De imediato Ao lado Do Buda Dos muitos Tesouros Sentando-se De pernas Cruzadas Em posição De lótus Nessa altura Os membros Da grande Assembleia Vendo os dois Budas sentados Em posição De lótus No trono De leão Da torre Dos sete Tesouros Pensaram Estes Budas Estão sentados Lá longe Nas alturas Se ao menos Empregassem Os seus poderes Transcendentais Para nos permitir Juntarmos A eles No ar Como seria bom Ouvindo isso De imediato O Buda Shakyamuni Usou os seus Poderes Transcendentais Para elevar No ar Os membros Da grande Assembleia E com Uma potente Voz Dirigiu-se Aos quatro Tipos De crentes Dizendo Quem é capaz De pregar Cabalmente O sutra Do lótus Da lei Maravilhosa Neste mundo Sarra Quem é capaz De realizar Essa pregação Neste mundo Em que nós Nos encontramos Agora Agora é o momento De o fazer Porque antes Do Tathagata Entrar No nirvana O Buda Quer confiar Este sutra Do lótus A alguém Que possa Preservar Esse Dharma Sagrado Expandir Amplamente A lei Do Dharma Maravilhoso O Namu Myo Horengekyo E assim Esse décimo Primeiro capítulo Toma É uma estrutura Baseada No contexto Da expansão Que começou Já no décimo Capítulo O orador Sacro Do Dharma Em nosso próximo Programa Nós continuaremos Com as explanações Deste décimo Primeiro capítulo O surgimento Da torre Do tesouro Ao iniciar o dia Vamos lembrar De oferecer As orações E assim Pelas orações Concretizarmos As preces Para enfrentar As situações Com paz E serenidade No dia a dia Hoje Daremos continuidade No décimo Primeiro capítulo Do Sutralotes Surgimento Da torre Do tesouro Por ser um capítulo Muito importante Também Que denota Vários fatos Várias ocorrências Que irão Trazer uma Grande revelação E posterior Conclusão Ele vem Junto com o décimo Capítulo Que nós já aprendemos Orador sacro Do Dharma A trazer Vários ingredientes Importantes Para o cenário Que vai se Desenrolando Daqui pra frente Nós pudemos Perceber Tanto no décimo Capítulo Como Neste Capítulo Agora Que eles Têm uma Conotação Diferente Simplesmente Pelo fato De Pertencerem Ao trecho De expansão Dos ensinamentos O Buda Já começa A dar Sinais Do verdadeiro Objetivo Da sua Pregação Que é Na verdade A salvação Pela Propagação Do Dharma Sagrado Deixar bem claro Que o ser humano Precisa melhorar Que as pessoas Precisam Concretizarem A iluminação Que elas Precisam Receber As bênçãos Mas que tudo Isso Está Interligado Diretamente Com a Propagação Do Dharma Vimos isso Pela condição Do orador Sacro Do Dharma Que é aquele Que expande Propaga Ao menos A uma pessoa E agora Que pela Aparição Pelo surgimento Da torre do tesouro Que vem Caracterizar Este mesmo Perfil De expansão Pois No decorrer Deste capítulo Buda virá A fazer A famosa Pergunta Sobre Quem Estaria Determinado A propagar O Dharma Sagrado Em tempos Futuros No momento Após A sua Extinção Após O seu Adentrar Ao Nirvana Pois bem No transcorrer Deste Décimo Primeiro Capítulo Ao ser Perguntado Sobre o que Há O que haveria Dentro da torre Do tesouro Que surgiu Das entranhas Da terra E se posicionou Nas alturas Dos céus Buda respondeu Dentro dessa torre Se encontra Todo o meu ser A totalidade de Buda Que é A plena sabedoria A vida eterna E a compaixão Total Para a salvação Foi uma pergunta Oportuna Muitas vezes Esses Bodhisattvas Esses Bossatos Que se colocam Como Interlocutores Entre a Assembleia De ouvintes E o Buda Fazem perguntas Imaginando As dúvidas Que os Ouvintes Da Assembleia Poderiam ter E com todo E profundo Respeito Pedem Suplicam Uma pregação E explicação Por parte de Buda Para que a Assembleia Não tenham Dúvidas Em sua prática E que possam Determinadamente Propagar O Dharma Sagrado Então diante De uma Pergunta De cunho Tão nobre assim Naturalmente O Buda Ele dá Uma resposta Ampla E primordial Dentro Dessa torre Se encontra Todo O meu ser A totalidade De Buda Que é a plena Sabedoria A vida Eterna E a compaixão Total Para a salvação Ou seja É aquilo que Todo ser humano Quer É o Objetivo De nossas vidas Concretizar A vida Eterna Pelo cessar Dos sucessivos E involuntários Renascimentos Alcançar A plena Sabedoria E a compaixão Total Para a salvação Do próximo Também Depois De ser Perguntado O Buda Também Explicou Sobre a origem Da torre do tesouro Do Buda Dos muitos tesouros Que ali Se encontrava No interior Da torre E que essa torre Surge Sempre No momento Que o Sutra Lotus É pregado Em algum local Do universo E nós tivemos Todo esse cenário O fato é que Quando a torre Surgiu Também Pelo fecho De luz Que Buda Entre as suas Sobrancelhas Emitiu Iluminou Todas as direções Onde se via Vários Budas Pregando Este mesmo Sutra Lotus Todos estes Budas Que na verdade Eram Emancipações Do próprio Buda Shakyamuni Se reuniram Em assembleia Compondo Todo o cenário Ao redor Da torre Ocorreu o seguinte Que quando a torre Do tesouro Surgiu E se posicionou Nas alturas Do céu E Buda Buda Após ter Emitido Um fecho De luz Iluminando Todas as Dez direções Do universo Todos os Budas Que em várias Direções Do universo Faziam as suas Pregações E expansões Do Sutra Do mesmo Sutra De Lótus Pararam ali O que estavam Fazendo E Decidiram Ir se juntar E participar Para ouvir A pregação Do Sutra Lótus Pelo Buda Shakyamuni Todos eles Tomaram As suas Devidas Posições Desejaram Fortemente Estar em torno Da torre E foi isso Que eles Fizeram No exato Momento Em que todos Esses Budas De todas As direções Do universo Após terem sido Primeiro Assistidos Assistidos Por todos Que participavam Da cerimônia De pregação Vendo Que o Buda Shakyamuni Iria pregar O Sutra De Lótus Desejaram Fortemente Estar em torno Da torre E adorar E adorar O Tarrô Nyorai O Buda Dos muitos Tesouros E glorificar A pregação E quando isso Aconteceu Quando todos Os Budas Se reuniram Em torno Da torre Do tesouro Este mundo Sarra Este mundo Em que nós Vivemos Consta Que ele Se purificou Instantaneamente Este mundo Mundano De sofrimento Que nós Entendemos Ele ser Assim Instantaneamente Foi totalmente Purificado A terra Passou A exalar Um perfume No ar E vários Tesouros Passaram A cintilar No céu Em volta Da torre Além disso Flores Estilotes Desabrocharam De várias Direções E Floresceram Em torno Deste Maravilhoso Cenário Um cenário Sacro E Maravilhosamente Iluminado É importante Lembrar Aqui Que Esses Budas Das dez Direções Todos Esses Iluminados Pregadores Dos Ensinamentos Do Dharma Todos Puderam Entender Que eram Na verdade Avatares Emancipações Do corpo De um corpo Único Do Buda Shakyamuni E por essa Demonstração O local De pregação Essa própria Terra Se tornou Simultaneamente No céu Onde os ouvintes Passaram a fazer parte De um cenário E momento Atemporal É um outro Tempo Que não podemos mais Chamar de tempo Porque Ele se coloca Além de toda A cronologia Normal Esse cenário Na verdade Já é algo Praticamente Sobrenatural Todo esse Acontecimento Serviu Para mostrar Que a terra Havia se tornado Simultaneamente Ao céu Ao mundo Iluminado De Buda E que todos os ouvintes Passaram a fazer parte De um cenário E momento Atemporal Primordial Além De todas as barreiras E obstáculos mundanos Os Budas De todas as dez direções Por sua vez Vieram Acompanhados De no mínimo Um Bussatsu Que O auxiliava Em seus afazeres Em suas pregações Todos esses Budas É Ou melhor Uma parte De todos os Budas Que existem No universo Compareceram Vindo das dez direções E todos eles Vieram Acompanhados De no mínimo Um Bussatsu Que fizeram também Parte Da cerimônia De pregação E onde um Buda Aparece para fazer a pregação Ocorre o que? Naturalmente O assento De lótus Surge Sob uma árvore Então todos Os Budas Vindos das dez direções Se acomodaram Nos seus Respectivos Assentos De lótus Sob uma árvore No céu No céu E Cada um Se postava Em postura De meditação Aguardando O início Da cerimônia De pregação E todos esses Todos eram Avatares De Buda Mas Como eu disse Não foram todos Que Vieram Uma boa parte Desses Seus Avatares Emancipações Parte do corpo De Buda Que o representavam Pelas pregações Do universo Estiveram presente Mas Tudo isso Representava Apenas uma parte Do corpo De Buda Pois Os seus Avatares As suas Emancipações São infinitas É impossível Contabilizar A quantidade De avatares De Buda De Buda Que Pregam Por todo o universo Seus avatares São infinitos E sua força É absoluta Todos os Budas Presentes Solicitaram Aos Seus Respectivos Bossatos Bodhisattvas Acompanhantes Que Adornassem As portas Das torres Que se aproximassem Das portas E Convocassem O Buda Shakyamuni Para se levantar Aos céus E se colocar Em sua devida Posição Agora Devidamente Comprovada Bom É importante Salientar Que em vários Momentos Surgem Bodhisattvas Surgem Budas Pedindo Para que Buda Expusesse Os ensinamentos E fizesse Que faça-nos Por favor A gloriosa Pregação Dos sutralotes Puxa Mas nós já estamos No décimo primeiro Capítulo Dos sutralotes E as pessoas ainda Aguardam Pela pregação Pedem Suplicam Pela pregação Por que isso? Isso justamente Porque quem participa Quem conhece A pregação Dos sutralotes Sabe Que Desde o começo Do sutra O primeiro capítulo A introdução Segundo Expediente Parábola O sentido Da devoção A parábola Botânica O prenúncio Capítulo Do elo passado Prenúncio Aos 500 discípulos Prenúncio A Ananda Ráfula E mais Dois mil discípulos Todos esses capítulos Que Fazem parte Da primeira metade Dos sutralotes Eles estão Caminhando Rumo a uma Grande E conclusiva A pregação Por isso As coisas As pregações Vieram acontecendo Mas De modo Preparatório Para que uma Grande pregação Acontecesse E o décimo E o décimo Primeiro Este capítulo De agora Estão Estão Trazendo Uma fundamentação Uma fundamentação Maior ainda Para que Este momento Crucial E culminante E culminante Aconteça E para quando Esse momento Conclusivo Acontecer Todos possam Ter a mesma Convicção É preciso que Haja uma Devida E prévia Fundamentação Então Então a aparição Surgimento Da torre Do tesouro O surgimento Dos budas Das dez direções Tudo isso Todo esse Cenário Ele serve Para sacramentar E eternizar O momento E também Para comprovar A condição Suprema Do buda Shakyamuni Que agora Acabou de ser Convidado Pelos Bodhisattvas Por ordem Dos budas Que vieram Das dez direções Para que Ele Se posicionasse No seu devido Trono No interior Da torre Do tesouro E que dali Expusesse Transmitisse Os seus Ensinamentos Porque até então O buda Shakyamuni Ele se Posicionava Na terra Ele não havia Levitado Subido Aos céus Ainda E após Ter sido Solicitado Por esses Bodhisattvas O nobre Buda Shakyamuni Levitou Foi aos céus E isso Significa O que Esse acontecimento Maravilhoso Não ocorreu Para Mostrar Que ele tinha Poderes Sobrenaturais Etc Nada disso Ele foi Aos céus E esse Fato Significa A igualdade De compaixão Que Buda Com a qual Buda Olha todos os seres Porque olha Completamente Todos Da mesma forma Do alto Dos céus Se aproximando Da torre Buda Com o seu dedo Da mão direita Tocou E abriu As portas Da torre As portas Quando se abriram Fizeram Pelo som Da sua Abertura Da tramela Sendo destravada A terra Estremecer Pelo tamanho Da torre Imaginemos O tamanho Das portas Que se abriram Com apenas O dedo Da sua mão Direita Dentro Da torre Quando as portas Se abriram Se encontrava Em postura De meditação O Buda Tahô Nyorai O Buda Dos muitos Tesouros Que disse Estar ali Guardando O lugar Do assento Do Buda Shakyamuni E aguardando Para escutar A maravilhosa Pregação Dos sutralotes Foi quando Este Buda Tahô Convidou O Buda Para Se assentar E dividiu O seu trono Com o Buda Para que ele Pudesse Fazer A gloriosa Pregação Neste exato Momento Que o Buda Shakyamuni Se acomodou Ao lado Do Buda Tahô Choveu Uma chuva De pétalas De lótus Sobre a cabeça De ambos A presença Conjunta Dos dois Ali Simbolizava O verdadeiro Pregador Dotado Da verdadeira Pregação Sendo Sendo Autenticado Pelo Buda Que prometeu Estar presente Somente Em momentos De extrema Verdade Como este A verdade E a eternidade Estavam ali Sendo simbolizadas Neste Compartilhar De um trono De pregação Os dois Dividirem Os assentos Significa Também Ambos Os Budas Estarem Compartilhando De um Mesmo Sentimento Ocorreu Que tudo Levitou A torre Os Budas Os Bodhisattvas E a Assembleia Que ficaram na terra Um pouco solitária Distante de tudo Começaram a desejar Estarem ali Se posicionarem No céu Também E simplesmente Esse desejo De todos Da Assembleia Foi captado Pelo Buda E as suas preces Foram atendidas Imediatamente Buda Com seus poderes divinos Fez com que Todos também Presentes na Assembleia Levitassem E viessem Até próxima Da torre E a partir Deste momento Que a segunda Cerimônia De pregação Dos sutralotos Começa a acontecer A partir De um Novo local Que era No ar No céu Todos Levitando Em torno Da torre Do tesouro Terra Significa Realidade E céu Significa Ideal Neste caso Temos que objetivar Ideais Mas sem esquecer Da realidade Terra Céu Terra Três locais Diferentes Caracterizam Os três Locais Diferentes Onde A cerimônia Começou Continuando E depois Foi finalizada E depois Que todos Estavam No céu Buda Em voz alta Declarou Alguém Neste mundo Sarra Deseja Propagar O Dharma Se alguém Se alguém Deseja O momento É agora Buda Não demorará Muito E se adentrará Ao Nivana Desejo Concessionar Largamente O meu Dharma No capítulo No capítulo Da próxima semana Nós vamos Abordar Mais uma vez Este Décimo Primeiro Capítulo Vamos finalizar Vamos finalizar A partir Dessa Conclamação Dessa Declaração E convite A expansão Que Buda Faz amplamente A todos os membros Da Assembleia E Também Finalizaremos Com A apresentação Das dificuldades Que todos terão Que enfrentar Para propagar O Dharma Sagrado E Recebermos As virtudes Dessa prática Também Na última semana Nós aprendemos Sobre o Décimo Primeiro Capítulo Do Sutralotus O surgimento Da Torre Do Tesouro Hoje Nós continuaremos Este aprendizado Nós fomos Até a parte Em que nós Aprendemos O significado Do porquê Da Torre Dos Tesouros Ela se encontrar Estar Levitando Nas alturas Do céu Céu Nesse caso Nós aprendemos Que significa Essa simbologia Dela estar No céu Significa O nosso ideal A terra pura Ali O mundo ideal Totalmente Formalizado E o cenário pronto E a terra Significa A realidade Tivemos A explicação Do porquê Da levitação Da torre No céu E A levitação De todos Os ouvintes Também Lembrando Um pouco Mais Quando o Buda Se manifestou Ele perguntou Ele perguntou A todos Em voz alta Sobre quem Gostaria De propagar O Dharma Neste mundo Sahra Neste mundo De resistência Após A sua Extinção Lembremos Lembremos Aqui que Desde quando Nós começamos O aprendizado Do Sutralotes No primeiro capítulo Nós começamos Pela introdução Passamos pelo contexto E agora Nós estamos No segundo capítulo Do trecho Considerado Expansão Propagação Ou seja O Buda Começa A apresentar Os sinais Do seu Verdadeiro Intuito De pregação O que ele fez Até agora Desde o início Da pregação Foi Preparar as pessoas Fazer uma breve Introdução Explanação Para poder Chegar Onde ele está Começando Chegar agora Para poder fazer Essa Explanação Essa declaração Em voz alta Sobre quem Gostaria De propagar O Dharma Sagrado O Namu Myo Horengekyo Este Sutralotes Neste mundo Sahra Onde nós vivemos Após A sua extinção Ele já Demonstra Estar mais Preocupado Com o mundo Futuro Com a salvação Do mundo Futuro E das pessoas Do futuro Do que estas Que ele Pessoalmente Está cuidando Orientando Essas Já estão garantidas Mundo Sahra É uma expressão Muito utilizada Que significa Mundo De resistência Aos Ensinamentos Um mundo Impuro Imaculado Que Que Desenvolve Esta causa E transformam Esta causa Em sofrimento Praticando A malignidade E a causa Disso tudo Buda Sempre Deixou Claro A malignidade Existente Do mundo É devido Ao alto Grau De descrença Descrença É acreditar Mais Em tantas Outras Coisas Do que Na própria Fé Do que No Namomyo No Sutralotes Tudo Que nos Distancia Dessa Crença Caracteriza Descrença E Inconsciência Mas é exatamente Neste mundo Sim Porque nós não temos Outro Neste mundo Que o Buda Perguntou Se alguém gostaria De propagar Os seus Ensinamentos É algo Extremamente Desafiador Algo Aparentemente Impossível Para quem Usa A cabeça Ou tenta Pensar Se dá Ou não dá Porque se for Somente pelas Próprias Forças Não daria É para pensar Com o coração E com a fé Que apesar De ser desafiador É preciso Desafiar Pois se não Nós Simplesmente Seríamos Ou seremos Assolados Atropelados Ou Temos Fé E superamos Essa Realidade Dura Mas superável Ou Vivemos Patinando Na vida E quando Nós precisamos Fazer isso É nesse ponto Que o Buda Neste capítulo Tocou Com extrema Precisão O Buda Se utilizou Da seguinte Palavra Esse É o exato Momento Kon Konsho Zegodi Quando Nós precisamos Propagar Esse Dharma Sagrado Desafiar Essa realidade Superar E sermos Abençoados Exatamente Agora Sempre Agora Nunca Ontem Ou Amanhã Foram Essas As suas Palavras Que se tornaram Famosas Agora É o exato Momento E Por isso Todos Deveriam Se determinar Imediatamente Depois Assim como Acontece Em vários Outros Sutras O Buda Repetiu Este mesmo Conteúdo De pregação Em forma De poesia Essa é uma forma Famosa Dos sutras Serem pregados Por Buda Que facilita A compreensão E reafirma Uma afirmação Feita Antes Isso favorece A incorporação Dos significados E compreensão Do ensinamento Então o Buda Ele prega O ensinamento De uma forma Retórica Normal Faz uma pregação Normal Depois que ele Finaliza essa pregação Ele repete A mesma pregação Em forma De versos Reafirmando A pregação No entanto Nessa reafirmação Em forma De poesia Que o Buda Faz Neste décimo Primeiro capítulo Do surgimento Da torre Do tesouro O Buda Inclui Um outro Ensinamento Famoso Que diz A existência Eterna Do Dharma Até então Pelo contexto Da pregação Ter sido Outro Ele não havia Entrado Nesse Mérito Da expansão Já que se trata Desse trecho De expansão Do Sutralotes A preocupação Maior A maior Necessidade De demonstração Do Buda É sobre A existência Eterna Do Dharma O Dharma Namu Myo Ho Renge Kyo Ele é eterno Sempre foi É E sempre será Por isso sim Serve Verdadeiramente Como alvo Da nossa Total Entrega E devoção E é exatamente Essa forma Que está representada Na nossa imagem Sagrada O Go Rondon Do Namu Myo Ho Renge Kyo Diante Da qual Nós oferecemos As orações E toda A nossa Prática Ryo Bo Kudyu É a palavra Exata Que o Buda Proferiu Para demonstrar Que a sua Maior importância Em meio A toda a sua Pregação Era fazer as pessoas Compreenderem A existência A existência eterna Do Dharma Dharma E que se nós Budas 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 e Bodhisattvas Lembremos Lembremos Que neste capítulo Décimo primeiro Da torre do tesouro Primeiro A torre surgiu Das entranhas da terra Se posicionando A uma altura De três mil e quinhentos quilômetros Surgiram Vários Budas Das dez direções Bodhisattvas As portas da torre Se abriram E ali dentro O Buda Dos muitos tesouros Tahou Todos eles Se apresentaram Todo esse cenário Na verdade Está caracterizando O que? Está caracterizando A existência Eterna Do Dharma Pois Se todos esses Budas Divindades E Bodhisattvas Praticam O caminho De Bodhisattvas O caminho de Buda Praticam a fé Desde Um passado Remoto E O alvo De veneração Deles É o Dharma Sagrado É o Namume Orengekyo Então a presença De todos eles Está ali Acima de tudo Caracterizando Simbolizando A existência Eterna Do Dharma Sagrado Se é alvo Digno Da devoção E veneração Desses seres Que superaram O limite Do tempo E atingiram A iluminação Naturalmente Eles estão provando Para todos nós De fato A quem E o que Nós devemos Devotar O Dharma Sagrado Namume Ororengekyo Pela sua Existência Eterna Afinal É o alvo De veneração Universal Inclusive Do Buda Dos muitos Tesouros Do Tahu Nyorai Que já se encontrava Dentro da torre Um item Importante De ser enfatizado Aqui É que Quando a torre Do tesouro Surgiu no céu Lembremos Lembremos O Buda Shakyamuni Ele foi Solicitado Ele subiu Ao céu Tocou A porta A porta Da torre As portas Da torre Se abriram Ele Se adentrou No interior Da torre Do tesouro O Buda Tahu Cedeu O seu lugar Para ele E os dois Quando os dois Se assentaram Lado a lado Foi o momento Que Ocorreu O episódio Chamado Nibutsu Byosa Ou seja Dois Budas Sentados Paralelamente É o momento Em que Ocorre A representação Da Trindade Búdica Pois O Buda Tahu Dos muitos Tesouros E o Buda Shakyamuni Ambos Ali sentados Paralelamente Junto Com a torre Do tesouro Que representa O Buda Primordial Acima de tudo Estavam ali Simbolizando Representando Essa trindade Búdica E a partir Desse momento Sim É que o Buda Declarou A importância De dar início A uma grande Expansão Pois Estaria Prestes Não demoraria Muito Ele Entraria Para o Nirvana Se extinguiria Fisicamente Mas O Buda Não só Declarou A importância Da propagação Do Dharma Sagrado Convocou Quem gostaria De propagar O Dharma Sagrado Como Deixou Todos Muito bem Alertados Sobre a dificuldade Da expansão O Buda Fez a exposição Das Seis Dificuldades E nove Facilidades Ou seja Expõe O que é fácil De fazer Para mostrar O quanto É difícil Propagar Expandir E pregar O Dharma Sagrado Não é para fazer Com a cabeça Nem achar Que é fácil É para Desafiar Pela fé Pela prática Da fé Insistentemente Persistentemente A vida Toda Esse é o Objetivo De quem Trilha o caminho De Buda E almeja A iluminação Vamos ver O que o Buda Colocou Como fácil Para depois Mostrar O quanto É difícil A pregação Primeiro Nove Itens Fáceis De fazer Pregar Todos os Oitenta e quatro mil Sutras É fácil É fácil Medir O monte Sumero O monte Sumero É o local Considerado Centro Do universo No budismo Algo assim Incomensurável Para seres Normais E que corresponde A galáxias A galáxias O seu Enorme tamanho Medir este Monte Sumero E arremessá-lo Para bem longe Para as imensuráveis Terras Búdicas Isso É fácil Usar o dedo Do pé Para mover Um universo Chutando Para terras Longínquas Ou seja Dar um pontapé No universo Chutando Para bem longe Isso É fácil Quarto Permanecer No paraíso No cume do ser E pelo bem da assembleia Pregar Milhares e milhares De sutras É fácil Quinto Uma pessoa Pegar o céu Com a palma da mão E andar Em volta dele Segurar O céu Com a palma da mão E dar voltas E mais voltas Em torno do céu Isso É fácil Sexto Pegar A grande terra E colocar Na unha Do seu dedo E Acender Subir Subir aos céus Ao paraíso Brahma Junto com ela Pegar o planeta terra Com a unha do dedo E Subir aos céus Isso é fácil Sétimo No fogo Do final De um calpa Alguém carregar Erva seca Nas costas E entrar no fogo Sem se queimar É como se Entrar na fogueira E não se queimar Isso É fácil Oito Abraçar Os oitenta e quatro mil sutras As doze divisões de sutras Expor aos outros Fazendo todo mundo Atinger a iluminação E adquirir os seis poderes transcendentais Isso É fácil Nono Expor a lei Possibilitando a milhares Dezenas Milhões De pessoas Fazendo todas elas Concretizarem a iluminação Também é fácil Bom Foram os nove itens considerados Fáceis Aqui Na verdade são coisas aparentemente impossíveis Mas O Buda colocou como coisas fáceis Diante do que? Vamos ver O que é difícil Difícil é Pregar este sutra Difícil é devotar Ler Esplanar Escutar E manter este sutra Diante de Outras coisas Aparentemente impossíveis Que o Buda colocou como coisas fáceis De se fazer Ele comparativamente colocou Que pregar Devotar Ler Explanar Escutar E manter Este sutra É realmente Muito difícil Mas Muito nobre Enobrecedor Fonte de Inúmeras E incalculáveis Virtudes E este capítulo É finalizado Com Uma oração Que fundamenta A dificuldade Dessa prática Expansionista Mais Que glorifica Quem Com muita fé E compaixão Se dedica a ela Eu vou Acompanhar Com as batidas Das clavas E depois Ler A interpretação Desse trecho Desse trecho O E Motos Desse trecho Dessa O Dessa O Ler Significa, este sutra é difícil de se praticar, mesmo assim, se houver alguém que o pratique, tanto eu, como todos os budas, sentirão muito júbilo disso. Esse praticante é que verdadeiramente merece os elogios de todos os budas, porque é verdadeiramente valente, verdadeiramente dedicado, verdadeiramente mantém os preceitos de Buda e é uma pessoa que vive distante das ambições mundanas. Portanto, imediatamente atingirá a iluminação de Buda. Doravante, quem praticar este sutra e assimilá-lo bem, será considerado o verdadeiro filho de Buda e residirá na terra pura de Buda. Após o meu regresso ao estado primordial, aquele que compreender o significado deste sutra será aquele que abrirá os olhos dos seres do mundo celestial e humano, conduzindo-os à verdade. E aquele que no mundo decadente futuro, mesmo que por um instante pregar este sutra, receberá grandes frutos e virtudes de todos os corpos divinos. É assim que é finalizado este décimo primeiro capítulo do Sutra Lopes. O surgimento da torre do tesouro, com uma gigantesca proposta de expansão, independente da dificuldade, mas com a absoluta garantia de satisfação, não só do Buda primordial, de todos os Budas, como principalmente de todos nós praticantes. Muito obrigado a todos que participam semanalmente do nosso programa e vamos, apesar de todas as dificuldades, realizar, oferecer as orações diárias para concretizarmos as nossas preces e enfrentarmos as situações de paz com serenidade. Ao fim dar do dia, vamos agradecer por ter vivenciado mais um dia com saúde em prol do Dharma sagrado. O dia a dia de um Budista primordial se inicia e termina com as orações. Portanto, não deixemos de praticá-las. Iluminação para todos e um bom dia. Você acaba de ouvir pela Mundial Despertar Budista Um programa do Budismo Primordial HBS O Caminho Certo Apresentação do Arcebispo do Budismo Monge Kiyohaku Correia O Mestre Baragni Sushoni Quero aprender a ser forte assim Aprender os ensinamentos do Roke Kiyohu O Carreia O Carreia O Carreia Tom precisely Despertar O Carreia Do novo O Carreia O Carreia Totó Com Cinco O Carreia Encont dalla